E aí galera, Jay Carvalho aqui, olha, todo mundo feliz, né? Palmeirense aí, sabendo que o time meteu 4x0, nós podemos jogar o jogo de volta com o time misto, né? E ir pra cima dos gambás com o time titular na semana que vem, não é isso? Então, cada jogo uma história, mas vamos falar desse hoje, 4x0, né? Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, vai me ajudar pra caramba se você não é inscrito, compartilha, faça aí um favor de me ajudar aqui a crescer nesse canal. Olha, galera, o Palmeiras meteu 4x0 no Pereira, né? Era aí as quartas de finais da Libertadores e nós fizemos 4x0 lá na casa do Pereira. Vamos ver então os gols? Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aí foi o pênalti, né? O Veiga vai bater, o Rony sofreu o pênalti, viu? E o Veiga bate, o goleiro quase pega ela, mas foi gol, né? E aí agora nós vamos ter esse aí, ó, o Rony de novo dá um passe para o... Aliás, o Rocha passa pro Rony, o Rony passa pro Rocha, né? E aí o gol. Aí Mike para Veiga, Veiga para Dudu, Dudu para Mike. E aí o gol, né? Esse é o terceiro gol. O quarto gol, uma linda bola do Murilo para o Rony que não perdoa e faz aí 4x0 fechando a tampa do caixão do Pereira, né? Isso aí, galera. Olha, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, vai dar uma força aqui para o canal desse palmeirense que está todo feliz aí com o Palmeiras já com praticamente na semifinal da Libertadores. Para a loucura dos mulambos, né? Que ultimamente não tem estádio e ainda pode ver aí o Palmeiras caminhando a passos largos, né? Para uma final de Libertadores dentro do Maracanã. Olha, vão pedir a deportação do Abel Ferreira se o Abel Ferreira ganhar mais a San Libertadores. E no Maracanã, né? É o nosso salão de festa, aquilo lá. Ô, Flamenguista, presta atenção, seus mulambos. Deixe isso aí limpinho, esse gramado bom, porque se o Palmeiras passar e for para a final, nós queremos um gramado bom, tá bom? Olha lá, hein, Flamenguistas. Olha lá, seus mulambos. Respeita o Palmeiras. É isso aí. Galera, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e avante palestra!